Episódio de hoje, A Revolução Não sabe que é proibido andar na grama? Deixe-me ver essa bola Ótimo Confiscada Mas senhor, não é justo E não quero pegá-lo fazendo isso de novo Esse novo quadro do parque é horrível Deixa daí É proibido subir aí Vem vocês, saiam logo nesses apulsos Mas senhor, estamos só brincando Que isso sirva de alerta pra vocês, crianças De agora em diante, as regras desse parque serão respeitadas Alperta a letra Não podem mais jogar bola Não podem mais se esconder no mato E também devo lembrar que é contra as regras correr e gritar no parque É proibido pisar na grama E a caixa de areia é reservada para crianças com menos de 4 anos Bem me quer? Não me quer? É contra as regras colher flores do jardim Mas ia ser bem me quer No século 18, o povo francês era desprezado pelo rei Luís XVI Ele reinava como monarca absolutista Pode-se dizer que ele fez praticamente tudo o que quis As pessoas morriam de fome no campo A revolta se amava O povo trabalhava duro nos campos E o povo que ganhava o estado Foi o período do absolutismo monárquico O rei tinha poder sobre todos Havia fome As pessoas não tinham o que comer Com o que você está sonhando agora, Helio? É muito injusto, professora O rei não era nada bom Tem razão Era o dia 14 de julho de 1789 O povo pegou armas Era o início da revolução francesa Que tempo mais louco, Helio? Não tinha onde comer Uau É, como sua bora ser confiscada É uma tremenda injustiça Do que você está falando? Do guarda Ele é pior que o rei da França Não tem o direito de fazer nada E ele pegou essas coisas Tem razão O bora é mesmo monarca absolutista Se quisermos brincar em paz no parque de novo Só temos uma solução Começar uma revolução Uau, você tem razão Eu jamais teria pensado nisso É verdade Não poder correr e gritar é ridículo Ainda somos crianças Não somos crianças Nós somos o povo Olha o que você fez Ah, esqueça Nunca vamos conseguir Então Vocês desobedeceram Mesmo depois de eu dizer Que era proibido jogar bola no parque Então Vocês dois vêm comigo Ei, senhor Solte a gente Oh, senhor Vocês ficarão confinados Na cabine de segurança Por meia hora Esse será seu castigo Mas ele não pode fazer isso Nós vamos ficar parados Sem fazer nada E deixar que nos ridicularisse assim Não, não Isso não é horrível Nosso lugar de brigar está ameaçado Nossos pertences confiscados E agora alguns dos nossos estão na prisão É Não é justo Eu vou viver todos o direito Está na hora de acabar com essa tirania É Não é justo Eu vou viver todos o direito Eu vou liberar a revolução Eu vou levá-los a um mundo melhor Em primeiro lugar Por que você é o líder? Não é democrático Precisamos votar Não é democrático É democrático Todos a favor que o líder é a revolução Ergou a mão Viver todos o direito 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 O que estou fazendo aqui É contra as regras Formar uma multidão E você? Pensa já daí! É contra as regras subir nos bancos! A Revolução Francesa ficou famosa no mundo todo. O povo francês tomou a Bastilha na manhã de 14 de julho. O que é Bastilha? Uma prisão. Era lá que o rei aprisionava as pessoas das quais queria se livrar. Foi uma batalha terrível. É impressionante o que pessoas famintas são capazes de fazer. É graças à Revolução que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso mesmo! Todos os homens nascem livres e com direitos iguais. Não vamos exagerar, querido. Mas no parque não somos livres nem iguais. Abaixo é justiça! Vida longa, Revolução! Depressa, o Marcos está atrasado. O que está acontecendo? É! Vida longa, Revolução! Amigos, hoje será um grande dia. O dia da Revolução! É! Vida longa, Revolução! É! Vida longa, Revolução! Há cinco horas. Depois da escola, nós vamos tomar a Bastilha. Um mundo novo e maravilhoso nos espera. Vamos abolir o dever de casa e as punições. É! E de repente o dinheiro será valendo. E depois vocês acabaram com a escola. E o seu alívio me colocará a cargo do carrocero. E vamos ter direito de ver televisão todos os dias. É! Amigos, amigos, antes disso, precisamos nos libertar do rei. Depois vamos marchar para a escola. É! Até a noite! Pela Revolução! Nós vamos à Piscina o tempo todo! E vamos dar castigos aos outros pais. É! Até a noite! Ah! 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 Amigos, vocês se lembram de tudo o que tem que fazer? Sim! Vamos! Ah! 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 Ei, crianças, que confusão é essa? Não é confusão, é revolução! Ora, ora, acho que identifiquei o líder. Vou levá-lo para a prefeitura. Você vai se explicar para a prefeita dessa cidade. Ahn? Ahn? Max? Trai-lhe duro! Está dizendo que as crianças o atacaram. Isso mesmo. E esse garoto aqui é o líder da gangue. Ele merece uma punição severa. Os pais dele não sabem educar uma criança. É uma vergonha. Mas mãe, o rei começou isso. Mãe? Hélio, espiga por mim no corredor. Diga. Sim, senhora. Eu já recebi centenas de cartas falando do senhor. Um número bem grande de pais que se queixam do seu comportamento no parque. Tenho a impressão que seus métodos são de outra era. Não são tolerados agora. É, 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 é que, é que eu... Devo lembrar que seu papel não é punir as crianças. E que elas têm toda a permissão de correr e de brincar com bolas no parque. Sim. E por fim, quero que saiba que a forma como educam os meus filhos é um pouco mais sutil do que a forma que o senhor vela por eles. Se eu soubesse que era seu filho... Isso não tem nada a ver com o meu filho. Você já pode sair. Licença. A revolução tem suas vantagens. Então, o seu nele está muito com você? Não muito. Hélio, Hélio! O Max foi entrou e nos entregou a uma guarda. Agora entendo porque ele não estava com a gente. É, ele ficou com ciúmes porque você era o líder. Então, o que vamos fazer? Vamos prendê-lo na pastilha! Amigos, uma revolução não faz o menor sentido se você acaba fazendo as mesmas besteiras que o rei. Ele perdeu uma grande chance de se divertir com a gente. Azardei! Então, querem brincar ou não?